Nós estamos hoje aqui para falar dos mistérios da vida, mas não uma vida qualquer, uma vida ignóbil, mas uma vida, uma vida de Cristo, uma vida zoeta, uma vida eterna, vida baseada na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, que é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais, até ser dia perfeito. A outra base da aliança é amor, deixar o egoísmo, deixar a vida caída e me entregar. E ela diz assim lá em Efésios, sujeitem-se e sacrifiquem-se. Pronto. Mulheres, sujeitem-se. Homem, marido, sacrifique-se assim como Cristo se sacrificou. Forte. O homem que ama você, que casa com você, que tem um casamento, um bom relacionamento com você, é aquele que não pensa nele mesmo, mas ele morreria por você. Por isso que celebrações de casamento são tão bonitas. Você está vendo um homem, aquela pessoa, dizendo, olha, agora eu estou me entregando a você a ponto de, se necessário for, morrer no seu lugar. São proteção. A força de um é a força do outro. E é aqui que entra muitos questionamentos, porque as pessoas acham que o homem é forte. Não, a força de um é a força do outro. Estamos falando das qualidades de um são as qualidades de outro. E aqui a gente se soma. E aí sim. Não para fazer feliz, não para não sei o quê. A gente se soma para enfrentarmos o dia a dia, vivemos a vida, construímos as coisas que temos que construir, os sonhos que temos. Então, procure casar com as pessoas mais capazes que você conhecer. Case com... Eu sempre incentivo a Luísa, Luísa, estuda, vai, cresça, aprenda, estude, 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 cresça. Por quê? Porque eu sei que enquanto ela cresce lá, eu estudo, cresço aqui e as nossas qualidades se somam para a gente enfrentar o dia a dia, construir. Não é uma disputa. Não é uma disputa. Porque somos iguais. São apenas papéis diferentes. E a proteção fala de minha força e sua força. E o amor fala de a minha entrega e sua entrega. E a base da aliança está aí, o casamento está aí. Não tem nada a ver com muito sentimento, não tem nada a ver com muita paixãozinha, não tem nada a ver com... Tem a ver com essa entrega de um ao outro. É verdade. A ponto de se tornarem uma vida só. Uma vida só. Essa é a aliança do casamento. Mas eu já estou falando aqui há um tempão... Esses dias... Não, e você falou, esses dias eu vi um vídeo até, acho que a gente até conversou sobre isso, não lembro. De uma tenista falando mesmo. Porque ela é muito boa e tal. E alguém comentou, não é? De você se dar o melhor mesmo. E a questão é... Você tem as suas características para você fazer tudo de acordo com as suas habilidades para ser realmente melhor. Não tente se comparar, não tente alcançar algo, não tente entrar em uma outra categoria. Faça de você o melhor, sirva você da melhor maneira, para que você possa acrescentar, para que você possa servir. E outra história que eu ouvi também esses dias foi a respeito de... Se a gente analisa o corpo humano. Imagina assim, o corpo humano mesmo. Dois braços, duas pernas, dois pés. E quando a gente fala isso do papel, é genial isso mesmo. Até imagino aquela meleca da cola branca, assim, de quando a gente cola as duas folhas. E a outra história que eu ouvi foi assim, não, então, realmente, quando existe alguma coisa assim, quando um casamento é rompido, um divórcio, alguma coisa, e essa folha é rasgada, fica despedaçada. Não tem como, sempre vai ter um pedaço daquela folha lá do outro lado e aqui. E a outra história que eu ouvi foi assim de... Então, tá, então, ok, vamos cortar o seu braço, Rômulo. E a Luísa, a gente vai cortar a perna. Não, mas, né, por quê? Porque é esquisito. Não, vocês são uma só carne. Para sempre, independente do que acontecer, vocês vão carregar essa decisão com vocês. Vocês eram uma só carne e agora tem um pedaço do seu braço andando por aí e tem um pedaço da sua perna andando por aí. Quando eu olhei essa história, quando esse pastor compartilhou essa história, eu falei, meu Deus, porque a gente imagina um corpo, assim, e soa meio sombrio, meio esquisito, meio, nossa, não, que esquisito. Mas a palavra de Deus diz que nós nos tornamos uma só carne. Não é assim, é puff. Não, nós nos tornamos, nós decidimos, recebemos. Eu recebo você como marido, você me recebe como esposa. Por isso, nós decidimos sermos a sua carne. Deixamos nossos pais, nossas mães e somos. Então, é isso que, às vezes, o divórcio faz. E o mundo, hoje em dia, fala, não, é muito... O mundo, no mundo jaz o maligno. Então, assim, é o mundo, essas correntes e tudo que todo mundo fala. É muito normal, não deu certo. É só se separar. Não deu certo, é só não sei o quê. Você não ama mais. Vai fazer o quê? Existe o amor. E o mundo, às vezes, tem nos cegado e tem feito com que a gente pense que algumas coisas são normais, mas, na verdade, não são verdade perante a palavra de Deus. Então, ok se é normal para o teu chefe. Ok se é normal para o teu tio. Ok. A gente não está aqui para convencer nada. É o Espírito Santo quem convence. Mas a palavra de Deus nos lembra o que é verdade para Ele. E qual a orientação que Ele nos deu. E nós seguimos o que essa orientação nos deu. Claro, busque ajuda com pessoas de Deus. Se relacione, não tenha medo de abrir, de gritar o socorro. Mas, às vezes, o que a gente fica vendo é as pessoas se apegando somente no que as pessoas fazem, nas atitudes. Porque se eu paro aqui, se alguém vem nos entrevistar, aquela coisa. Luísa, fale para mim o que o Rômulo faz que te incomoda. Ou que te não sei o quê. Eu posso citar algumas coisas. Não, então, Rômulo, agora é sua vez, cite. Não, eu não faço nada. Acho que nenhuma, não é? Mas, enfim. E você vai falar, não, é isso, isso, isso. Por quê? Nossa, começa tudo. Eu quero que fique bem claro que nada que você faz me irrita. Nada que me irrita. Amém. Aleluia. Que bom. Depois vocês me passam qual episódio que está esse, que eu vou dar replay na minha casa todos os dias. Aleluia. Mas, enfim. Existem algumas coisas. Só que a partir do momento, assim. Tá. Então, quando você se casou com essa pessoa, quando eu me casei com você, isso te irritava? Isso me irritava? Não. Por quê? Porque quando eu casei com você, eu casei com você por quem você é. Não pelo que você faz para mim. Não por aquilo que você me fornece. Eu escolhi passar o resto da minha vida com você por você ser o homem que eu amo. Porque você é o Romulo Carvalho, o homem da minha vida. Por quem você é. Ele não tem o dinheiro que eu queria que ele tivesse. Mas, quando você casou, ele também não tinha. Isso. Então, assim. Quando você casou, você decidiu amar a pessoa por quem ela era. E, agora, a rotina, os seus dois meses, três anos, cinco anos, cinquenta anos que você está de casado, você teve a possibilidade de conhecer a pessoa e as atitudes dela te desagradam. Então, agora, você falou, eu não amo mais ela por quem ela é. Eu amo ela porque ela faz isso para mim ou porque ela não faz mais isso para mim. Esse foi mais um episódio do Gads. Graças a Deus é sexta-feira. Compartilhe esse episódio com um amigo, com um familiar. Tenho certeza que será a bênção. Quero avisar que todos os episódios do Gads, eles saem semanalmente às sextas-feiras. No Spotify, ao meio-dia, Romulo Carvalho. Ou também pelo nosso canal no YouTube, Ava TV Brasil. Continuem abençoados.